Muito bem, de volta aqui com o TVC e hoje a gente tem uma entrevista de estúdio muito diferente do que nós estamos acostumados, mas é de oportunidade. Estou recebendo a Paula Souza, da Imobiliária da Terra. Obrigado, seja bem-vinda ao TVC Agora. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada por ter sido nosso convite. Eu que agradeço, Israel. Você, toda a equipe aqui do RCN, obrigada mesmo. Vamos falar de oportunidade, Paula. Sábado agora é o lançamento do loteamento Jardim dos IPs, é isso? Exatamente, exatamente, Israel. Lançamento do Jardim dos IPs 5, uma continuação daquele empreendimento maravilhoso que a gente vem há anos, né? Começou lá com 1, já estamos na fase 5, na quinta etapa e para quem passou lá nesses últimos dias, igual a gente estava conversando, né? O loteamento ficou assim, maravilhoso. O loteamento é assim, espetacular. Uma parte alta da cidade, com a infra toda pronta, muito bacana. As pessoas têm que conferir mesmo antes do lançamento. Lotes a partir de que tamanho? Lotes a partir de 360 metros, tá? Os lotes residenciais são a partir de 360 metros e também nós temos os lotes comerciais. Nós temos lotes com tamanhos diferenciados, mas a maioria é 360 metros, 12 por 30. Agora, Paula, o diferencial do Jardim dos IPs 5 é porque ele vai receber ainda muito mais benefícios na questão de infraestrutura. Exatamente. Ali nós vamos ter o contorno rodoviário. Então, para quem é de Três Lagoas sabe que com a vinda das indústrias para cá, nós tivemos um grande fluxo de caminhões passando ali pelas rodovias, a Avenida Ponta Porã, Ranufo Marques Leal. Então, a gente realmente precisava dar uma solução para esse grande fluxo. Então, foi pensando nisso que foi projetado o contorno rodoviário que vai sair ali da BR-262 e desaguando ali na Cargil, tá? No próximo ao Jupiá ali. E o meio desse contorno é exatamente no Jardim dos IPs. Então, a Avenida Paulo Bacro, Israel, é uma avenida que vai desaguar no contorno rodoviário. Então, muitas pessoas ainda não sabem disso. Por quê? É um projeto que tem que estar pronto até 2025, tá? Então, a gente tem que olhar a um longo prazo, né? A nossa cidade cresceu e a gente precisa acompanhar e ver. Se a gente olhar ela de cima, a gente vê o tanto que Três Lagoas cresceu. Então, o Jardim dos IPs tem esse diferencial. Nós estamos, inclusive, com imagens da tela e desse loteamento. E, assim, é um loteamento que já está pronto. Olha a imagem novamente para você estar acompanhando. Iluminação, tá pavimentada também, já está tudo. Já está pronto. Ou seja, chegou, construiu ou para o lado comercial ou até esgoto. Olha que legal. A gente consegue ver nas imagens, na avenida, a gente não tem fios passando. Exato. Você conseguiu ver isso? Exato. Isso dá uma sensação de limpa, né? De via limpa. Então, isso é muito bacana. Iluminação e LED. Quem for passar lá à noite vai ver. Gente, como muda a iluminação? Ficou muito claro. Essa iluminação e LED realmente ela é diferenciada. É diferenciada, exatamente. Então, vocês podem ver, o loteamento está todo pronto. Tem o asfalto, esgoto, iluminação. Então, está tudo realmente pronto, tá? O loteamento ficou numa parte alta. E mais, viu, Israel? Nós vamos ter aí no IP, o IP Parque, que é o condomínio fechado, tá? Então, nós já estamos fazendo, porque na Daterra é assim. A gente gosta de vender o que está pronto. Ou seja, iremos ter um outro condomínio fechado. Temos outro condomínio lá, que é o IP Parque. O que acontece? A Daterra, tradicionalmente, tem isso. A gente gosta de vender aquilo que a pessoa está vendo. Então, o corretor vai lá mostrar. Ela vai olhar, ela vai falar assim, aqui. Aqui é onde eu vou morar. Então, ela vai ver que ela pode já construir imediatamente. Ela já olha. Qual é a visão do imóvel dela? O que ela vai ter? Então, isso é legal. Então, a pessoa tenha certeza. Não é aquele negócio assim, ah, vai ser feito. Ah, vai asfalto. Não, está pronto. Ela está vendo ali. Uma ótima, para quem quer melhorar os negócios, está aí um bom investimento. Exatamente. Então, assim, a gente se preocupa muito. A Daterra, tradicionalmente, é crescer o coloteamento, né? Então, nós temos a preocupação dos nossos clientes em pagar a parcela, tá? Então, sempre quando a gente fala em preços de loteamento, a gente sempre pensou nos clientes. Porque o loteamento não é só a pessoa ir lá e comprar. Ela tem que conseguir pagar, né? Não adianta nada você hoje tentar vender, a pessoa não conseguir pagar. Ela tem que conseguir pagar. Então, a gente fez um loteamento com parcelas acessíveis. A partir de R$540, a pessoa já consegue comprar um terreno. E aí, olha, uma coisa assim que eu aprendi, que é o imóvel, ele é muito diferente do automóvel, né? Porque o imóvel, você comprou R$540, a parcela. Agora, você imagina isso, vai valorizando, 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 não é mesmo? Exatamente. Não, e assim, não tem aquela correção, sabe? Aquela coisa mensal. A gente trabalha tudo com uma parcela fixa por um ano. Então, a pessoa se programa, ela se projeta. Ela não tem aquela incerteza do que vai vir no mês que vem. Então, isso é bacana a gente falar, porque o cliente que está ali com o boleto da Daterra, ele paga um ano sem preocupação. Quer dizer, no ano que vem, vai ter o reajuste normal, igual teria em qualquer outra negociação, né? Exato. Então, ele consegue se programar, isso é bem legal. Bom, sábado agora é o lançamento. Sábado agora, sábado, dia 11, é o lançamento. A partir de que horas? A partir das 8, a gente vai estar lá com o estande de vendas. Então, a gente, quem quiser levar a família, pode levar, porque nós contratamos brinquedo, vai ter salgadinho, vai ter o refri lá, vai ter o chopinho, né? Vai ter a pessoa da pipoca, então vai ser assim, um dia bem gostoso, sabe, Israel? Convidar todas as pessoas aqui de Translagoas, os clientes e com a família também, né? Porque às vezes a pessoa não tem tempo, não tem com quem deixar o filho, leva, leva pra lá. E se você é como lá em casa, que quem manda é o CEO, é a dona patroa, tá então sábado, 8 da manhã, vai lá no Jardim dos IPs, tá bem sinalizado. Tá bem sinalizado. Com placas. Exatamente. E bem já na frente do loteamento do Jardim dos IPs, vai estar o pessoal da imobiliária da Terra. Agora, como que Três Lagos tá crescendo e o IP se destaca na frente de alguns bairros, né? Exatamente. De supermercados, asfaltado, farmácia, é um bairro bem estruturado. É um bairro bem estruturado. E é um bairro em que, assim, o Jardim Alvorada, aquela região ali do Jardim das Américas, o IP, a gente vê que teve realmente um crescimento, né? O IP é um bairro que ele tem um comércio local, as pessoas gostam de morar lá, todo mundo que mora no IP gosta. É engraçado porque, assim, o IP ficou característico por casas boas, bem construídas, né? E um bairro seguro. Então, assim, todo mundo gosta de morar lá. Graças a Deus a gente teve sorte nisso, né, Israel? Isso é importante. Que bom. Então tá aí, então. Paulo, só pra gente reforçar aqui, então, eu gostaria que você, olhando pra aquela câmera ali, fizesse o convite sábado a partir das 8 da manhã. Sábado, dia 11 de novembro, a partir das 8 horas, nós vamos estar lá no IP5. Até, se possível, vou mandar o mapinha indicativo da localização. E gostaria de convidar todos os translagoenses pra estar lá com a gente, junto com os corretores, a partir das 8 horas, nós vamos ficar o dia todo lá. Muito bem. Sabadão, então, já sabe, hein? Tira aí uma horinha, alguns minutos pra você ir lá conhecer esse empreendimento que eu tenho certeza de bons negócios, principalmente pra você, minha mãe, que quer dar adeus ao aluguel. Jardim dos IP5, da Imobiliária da Terra. Jardim dos IP5, da Imobiliária da Terra.